Boa noite, isso é uma nova obra que eu fiz na Wegg von Kroos, com Christos e com uma jovem mulher. Esta obra vai ser uma nova capela no estado de Jareno, em Brasília. Nós temos aqui, passo a passo, passo a passo, passo a passo. Muito obrigado por você, até o fim e até o próximo.